A Balsa com a Bola na Barriga Esta é fácil, tem que ser fácil não é? Vamos lá! Não! Mais uma tentativa! Está fácil mesmo! Bem, a primeira parte já está! Agora vão dançar com a Bola na Testa! Bem, a primeira parte já está! Agora vão dançar com a Bola na Testa! Olha aqui, os óculos não têm seguro! Ei, que batuteiras! Espera aí que a gente tem que nomear aqui um júri porque eu não dou conta de vocês! Vocês são muito batuteiras! Vá! Três pessoas aí para fazer de júri! Aqui já está uma menina! Vá! Mais! A Daniela! Anda cá! Escolhem mais um elemento! Bora, bora! Ainda mais um elemento! Ainda mais! A das duas meninas! Flora! Vem lá, meninas! Flora! Olha lá! Olha! Olha que está! Flora! 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 Uma tentativa Uma tentativa Uma tentativa Agora vou pedir ajuda aqui ao júri Uma salva de palmas para estas meninas, vocês dizem muito bem Porque elas agora Vão trazer a valsa umas de costas Com a bola aqui, assim Vocês agora vão ajudar elas a posicionar-se Vá, com as três E isso Até é fácil Aqui é fácil ficar apoiado Vá, com as três Vá, com as três Vá, com as três Agora, a bola vai tirar um pouquinho mais e vai ficar aqui assim, tá? Vamos lá, vamos lá. Mais para baixo. É, dá a ser fácil. Bem, agora, como vocês estão a conseguir dançar isto, vamos fazer isto um pouco mais difícil, porque senão depois como é que vamos atribuir um prévio tão bom, tão difícil deixar a tanta gente, não pode ser? Não, não. Então vá. Então vá, vamos lá, vamos lá. Então, vem-te lá na posição com a bola atrás. Com a bola atrás, costas, tá ou não tá? Tchau. 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 Tchau.